Tamo junto pessoal, iniciando a nossa semana de trabalho aqui ó, na nossa região, no Alto Tietê, em Mogi das Cruzes. E eu vou mostrar para vocês hoje a qualidade de alface que a gente planta aqui. É isso mesmo, olha como é bonita, resistente. Essa daqui é a alface brida, a mais comum na nossa região. E olha que belezura que fica nessa terra turfa, preta, nossa aqui. Eu te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o AgroNosso, tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo sempre por aqui, tá certo? E nosso vídeo de hoje vai ser esse ó, um clipe com imagens da plantação da alface crespa brida aqui no Alto Tietê, na nossa região. Aqui o alfacinho com o mato. E aqui, sem o mato. Olha que bonito, hein? A roça limpinha é outra coisa, rapaz. Aqui tô vendo, crespinha adubada, ó. E ó, adubou, canteiro por canteiro aqui, ó. Tem a cara do 2515, é sempre assim ó, limpou o canteirinho, aduba, pode regar, passa uma semana, você vai ver como ela vem, que vem forte. E ó, adubou, canteiro por canteiro. E ó, adubou, canteiro por canteiro. E ó, adubou, canteiro por canteiro. Pergulha na água e põe na caixa de madeira. Obrigado.